Mas tá bem, mas tá bem, hein? Rock and roll, Serginho, vamos lá. Rock and roll até hoje tá no meu sangue, cara. Como o samba entrou de uma forma, mas o rock and roll prevalece, cara. Rock and roll prevalece porque, cara, hoje o rock... E esses dias eu fui almoçar com o grande amigo Lalal, skatista, Rogério Lalal. E ele me alertou pra uma coisa que eu nunca tinha pensado, cara. Ele falou, Serginho, hoje o funk, o funk, funk, é a música popular, cara. É música popular. E eu nunca tinha me atentado a isso. Porque música popular pra mim, até então, era Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. E eu era da turma do rock, que era underground, sujo, essas coisas todas, né? Só que hoje eu vejo o rock de novo como eu curtia na minha adolescência. Porque hoje o funk é a música popular, cara. Você vê o sertanejo hoje, sertanejo e funk, essas coisas de... Mas tem que respeitar, não é que eu... Eu entendi o que você tá falando. E o rock hoje voltou a ser marginal, cara. Quantas bandas de rock tem isso no Brasil? É, o cara vai... Não, acabou. Acabou, cara. Se fosse um biquini cavadão, cadê? O Traje a Rigor. Meu... Agora, essas bandas são famosas. Agora, imagine bandas independentes, cara. Não, sim, então. Pois é. Banda que faz punk rock ou metal, tirando Sepultura, que é uma banda que é internacional, outro padrão, mas também já tá dando... Metálica. Já tá dando stop, parou. Que coisa, né? Sepultura. Mas veja as bandas punks, cara. Eu fui no show esses dias do Lobota, do amigo meu, do Marcão. Cara, lá na igreja... Vai, fala que eu vou no banho. Não, fica tranquilo. Deixa a câmera. Não, vamos desligar. Pô, o cara vai embora e não deixa nem cerveja na mesa, meu. Que deselegante. Deselegante, meu. Não vou nem falar nada. Hein, Denis? Não vou nem falar nada, hein, velho. Pô, sacanagem. Pô, me deixou aqui sozinho no rabo do foguete. Mas eu vou te falar, hoje a música mudou muito, cara. Mudou muito porque o popular não é mais aquela música que a gente aprendeu nos anos 70, 80 até 90. Hoje, a molecada da comunidade, a molecada da periferia, eles escolheram outro tipo de música. E tem que aceitar isso, cara. Tem que aceitar. Eu nunca tinha me alertado a isso. Mesmo eu sendo do rock. O rock, pra mim, sempre vai ser até o final da minha vida. E hoje o rock voltou a ser marginal. Hoje, pô, que banda de rock que você fala que, pô, essa banda é foda. Não tem mais, cara. Hoje eu escuto aquela música velha. Pô, você vê nos anos 80, você tinha um RPM que estourou no Brasil. Pô, você fala, pô, o rock agora vai... o RPM lotava estádio, cara. Entendeu? E hoje, meu, não lota mais, cara. RPM, Barão Vermelho. Barão Vermelho, cara. Onde tá... Meu, e outra, Titãs. Mesmo o traje. Nós estamos falando das... Ira. Nós estamos falando das mesmas bandas dos anos 80. Não teve mais novidade, cara. Não tem mais novidade. E ao mesmo tempo que a periferia, ela absorveu o funk, cara. E essa molecada, eles querem isso. E a gente tem que aceitar. Não tem como. Mudou. Mesmo o rap. Você pega o Mano Brau, Racionais. O que o Racionais cantava no começo e o que o Racionais canta hoje. O Mano Brau falou. E ele falou bem, cara. Porque ele falou, meu, a minha vida mudou. Sim. Eu canto o que eu vivo. Então, ele mudou também. Então, o que tá acontecendo hoje. Até em torcida. Até no futebol, Aroudo. Fala o real. Aquele futebol que a gente aprendeu a gostar. Não existe mais, cara. Hoje é comércio, cara. Você vê o público de estádio. Hoje mudou, cara. Esquece. Mas virou teatro. Virou teatro, cara. Virou. Eu tava vendo. Eu não vi. Eu vi depois. Que o Nivaldo Prieto. Acho que tava narrando o jogo do Palmeiras, cara. Falei, não. Tá parecendo um teatro, cara. Foi, foi ele. Foi ele. O que é isso, gente? Tá acontecendo aqui. Foi, foi foda. Para. E ao mesmo tempo, você fala. Caraca, meu. Não é querer defender o nosso, não. Aí você vê que a torcida nossa é. Mas tem que defender. A torcida nossa faz a diferença hoje. Dá os parabéns pra torcida independente. Porque ela faz a diferença hoje. Porque, meu, ela consegue ser raiz ainda, cara. Não sei porque o estádio é raiz. Mas aqui, bancada do Morumbi, você tá em outro nível hoje, cara. É outro nível. Você vê a pessoa do Corinthians que falava que era time do povo. Quanto custa pra entrar lá, mas você é louco? Você é louco. Cara pra caramba. Quem vai no jogo, cara. É, você é louco, cara. Quem vai no jogo, cara. Eu quero saber se você tá com sede. Porque você... Eu quero saber se você tá com sede. Eu quero saber se você tá com sede.